Música Duas mulheres que além da aparência tinham em comum um grande sonho, o de ser rainha. Oportunidade conquistada pela gêmea Lene Santos, de 28 anos, representante da ASALP deste ano. Eu espero um momento de muita emoção deste dia tão grandioso para mim, até porque é uma realização de um sonho. Este sonho não está sendo sonhado só por mim, mas também pela minha irmã gêmea. Sempre assistemos os clipes, os vídeos, a televisão e a gente sempre foi muito fã. Eu prometo trazer emoção, explosão naquele palco e eu vou surpreendê-los a todos. Música Para a Anny, a emoção que sente é como se ela mesma estivesse competindo. É uma atenção tanto igual quanto a que ela está sentindo no momento. Hoje mesmo eu passei o dia sem quase comer, sem dormir, pensando no que ela está sentindo, no estresse, na ansiedade, na expectativa, que é um grande sonho, tanto dela quanto o meu. Este é o quinto caso de gêmea na disputa do Rainhas em toda a história. Em 2012, Thalita Maués, que também é gêmea, conquistou a coroa de Rainha das Rainhas. O presidente do clube espera que essa coincidência traga a sorte. Com certeza, depois desse anúncio que você aqui me faz, já me deixa mais tranquilo, mais feliz, mais alegre, por estar participando de um concurso de beleza e fantasia. E para nós é o maior orgulho, para nós paraenses. A última vez que a Zalpe participou do Rainha das Rainhas foi em 2013. Bons motivos para a Lene trazer a coroa para casa não faltam. E ela se diz bem determinada. Minha principal motivação, principalmente, está inteiramente ligada à minha família, a Deus, principalmente, e minha irmã. A minha irmã é o meia de frio, então, eu estou realmente enfocada nesse concurso por muita vontade, muita disponibilidade minha e, principalmente, pela minha irmã. Música